28 de maio, São Petersburgo, na Rússia. Quem vai estar lá, hein? Salve, galera! Salve, rapaziada! Bem-vindos a mais um vídeo no canal do Canedo. Já peço pra você largar o dedo no like aí do vídeo, se inscrever, ativar o sininho, compartilhar. A casa é de vocês também e o nosso projeto tá começando sempre falando de futebol. E eu sempre vou tentar trazer um vídeo por dia aqui, ok? Tema de hoje, Liga dos Campeões. Quais são os meus três favoritos ao título? Tá todo mundo dizendo que essa é a Champions League mais imprevisível dos últimos tempos, ou a maior de todos os tempos, até o slogan da TNT. E faz super sentido, temos grandes forças. Mas será que ela é tão imprevisível assim? Ou já temos um bloco descolando, pelo menos, um top 3? Vou trazer aqui os meus favoritos. E você, logicamente, vai poder concordar, discordar à vontade nos comentários. Vou começar aqui com o Pai Pepe. Eu chamo assim, gente, porque eu acho que eu tenho intimidade. Eu gosto muito dele. Do gênio Pepe Guardiola, técnico do Manchester City, que está aí já há alguns anos, desde 2016, evolucionando o futebol do Manchester City. E por que não do futebol jogado na Inglaterra? Muita gente não acreditava que dava pra jogar desse jeito, ser tão dominante. E ele vai lá e consegue. Está faltando a Champions, porém. Mas isso a gente percebe que, passito a passito, suave, suavecito, o City está chegando lá. É o atual finalista. Perdeu pro Chelsea, na decisão de maio passado, no Porto, em Portugal. Foi jogo duro, só 1x0. Mas o City está ali, a cada temporada, construindo esse tijolinho. Você sabe que, de tanto martelar, de tanto chegar, uma hora vai. Não tem jeito. Temporada atual do City nos leva a acreditar que, sim, dá. Pelo desempenho nos pontos corridos. O City é um time muito forte. Ele consegue ganhar com propriedade de praticamente todos os seus adversários na Premier League. Mas a gente sabe que, no mata-mata, o buraco é mais embaixo. No mata-mata, tem um elemento aleatório. Um dia ruim de um jogador seu, de um goleiro, de um atacante que perde um gol cara-a-cara. Isso já aconteceu com o City, com o Sterling, perdendo um gol claríssimo contra o Lyon. A gente sabe que tudo pode ruir. O plano pode ir por água abaixo. Mas esse City está jogando uma bola muito redonda. Muito redonda mesmo. João Cancelo, numa das temporadas da sua vida. Bernardo Silva, Rodri, Marrês. A gente pode ver que o City faz 93 gols numa temporada, em 36 jogos, no momento que a gente está gravando, sem o centroavante, sem a figura do homem gol. Isso, por um lado, é ótimo. Por outro lado, chega no mata-mata, o jogo está apertado, está cascudo. Você precisa de alguém para resolver. E aí, essa figura pode faltar. Não sabemos. Aí eu não tenho bola de cristal. O que eu sei? O City vai atrás desse homem em julho, na janela de verão. Muito provavelmente, vão tentar o Haaland. Ele é o número 1, né? A opção número 1. Já está identificada essa lacuna no elenco. De qualquer maneira, pela bola que o City joga, pode conseguir levar, sem mesmo esse cara, porque tem no banco de reservas um gênio, caraquinha, pegue o guardiola. Segundo time da minha lista, está aqui, né? Aí é o outro homem, Jürgen Klopp, por sinal, espia só. Livro da editora grande área, Plop, o técnico heavy metal que transformou o Borussia Dortmund e o Liverpool está mudando o panorama do futebol na Europa. Assinado pelo Rafael Honigstein, livro traduzido aqui em português, recomendo para quem quer entender também um dos maiores treinadores da atualidade. E aí é o seguinte, desde que o Liverpool ganhou a Champions em 18, 19, ele vem passando por problemas pontuais. Na temporada 19 e 20, foi a que ele ganhou a sua primeira Premier League, né? Desde que a Premier League mudou de nome lá nos anos 90, a prioridade era essa, né? O Liverpool foi eliminado por Atlético de Madrid em casa, num confronto que foi até a prorrogação. Tudo bem, faz parte, o Atlético de Madrid é copeiro, a gente sabe. E a Premier League acabou salvando ali a temporada. Já na temporada passada, o Liverpool cai para o Real Madrid num ano com muitos desfalques. O principal deles era o Van Dijk. Van Dijk fora, em momentos cruciais da temporada, o Joey Gomes também em reserva. Tanto que o Liverpool chega a jogar o confronto contra o Real Madrid, com Kabak e Phillips. Aí não tinha como, o Vini Júnior passou o carro e o Liverpool foi eliminado. Dessa vez, as coisas estão sendo bem diferentes. O Liverpool está vivendo um momento ali de talvez altos e baixos na temporada, mas está super reforçado. Tem banco para várias posições e a mais recente aquisição nesse último mercado de inverno eu chamo de craque. Para mim, Luiz Gias, o colombiano, que chegou ali para fazer sombra ali ao ataque, é craque. Fora isso, tem o Diogo Jota numa fase brocadora. Está fazendo gol também, de tudo quanto é jeito. E o Liverpool tendo essas opções, mas o Salah jogando bola de futebol de melhor do mundo, eu acho que o Liverpool se credencia a ser um dos favoritos, até porque também é time de mata-mata. E eu não tenho dúvidas de que vai chegar mesmo enfrentando uma Inter de Milão fortíssima nas oitavas de final. Primeiríssimo lugar, acho que sobrou, está fácil demais, né? Bayern de Munique. Campanha avassaladora também na fase de grupos, melhor ataque da Champions e melhor defesa. É líder do campeonato alemão, aí você solta um... Oh, né? Também não tem nada demais até aí, né? Mas o Noé se machucou e a gente sabe que às vezes o time se perde ali em motivação, tem um problema ou outro. No sentido geral, é o seguinte, se o Bayern tiver todas as suas peças à disposição, eu acho que não tem time igual. Lewandowski continua numa fase goleadora super impressionante, temos Sané jogando uma bola absurda, Gnabry, Muziala, Thomas Miller, que não deixa cair o nível, Kimmich, os zagueiros. Então, assim, tem muita gente boa no Bayern de Munique e é lógico que por mais que tenha dado um ou outro motivo de preocupação nessa temporada, eu não tenho dúvidas de quando chegar a hora do vamos ver, o Bayern vai. Até porque na temporada passada só caiu pro PSG, ou só talvez seja muito pesado, mas porque não teve o Lewandowski nos dois confrontos. E o Lewandowski da temporada passada, dessa, da retrasada, a gente sabe que faz diferença. E o histórico, por exemplo, de oito das últimas doze edições, é de bater pelo menos na semifinal. Então, o Bayern é o time que chega, que incomoda e eu acho que vai de novo também. Eu não posso encerrar o vídeo sem uma menção honrosa justíssima ao Ajax. O Ajax é o maior clube da Holanda disparado, mas ele joga o campeonato holandês e isso limita muito ele em termos de receitas. Fica difícil competir com times da Inglaterra, da Itália, da Espanha, da Alemanha. Mas o Ajax, sendo um fenômeno em administração, em relação com a base, eu ainda prometo gravar um vídeo sobre o segredo do sucesso do Ajax. Eu, claro, que eu tenho que citá-lo depois de uma fase de grupos também super impressionante, passando em primeiro no grupo com o Sporting, o Borussia Dortmund, mandou o Borussia Dortmund para a Liga Europa, o Ajax do Anthony, o Ajax do Tadic e o Ajax do Ten Hag. Atenção para os números do Ajax na temporada. em 32 jogos até agora na temporada, contando todas as competições, marcou 107 gols e só sofreu 14. 14 gols sofridos em 32 jogos, uma defesa absurda, a defesa que, na verdade, é o ataque. O Ajax joga sempre empurrando seu rival lá para trás e tem conseguido excelentes resultados juntando com o desempenho. Vale a pena observar esse time. Eu acho que tem boas chances de eliminar o Benfica e, dependendo do sorteio, também chegar bem longe. Estou falando em semifinal, repetindo aquele time de 18 e 19 e vou falar baixinho aqui. Esse time é até melhor, tá? Bem, é isso. Está de acordo com a lista com o top 3 com a menção honrosa? Incluiria alguém aí? Tem o Cascol do Real Madrid aqui. A gente sabe que o Real é a camisa mais poderosa, mas precisa muito de boas atuações do Benzema e do Vini Júlio. Cortou algum time? Vocês colocariam mais alguém? Confiam no PSG do Mbappé, Neymar e Messi. Muita gente boa, né? E tem muito time bom também nessa fase de mata-mata, não à toa. Talvez seja a maior Champions de todos os tempos, mas eu acho que não é a mais imprevisível, não, tá? Esses três, para mim, chegam longe se não se enfrentarem. É isso, rapaziada. Pode se inscrever, largar o dedo no like, ativa o sininho, compartilha, comenta aí. Tamo junto. Aqui é vídeo de futebol todo dia na veia. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho